Música Antônio, hoje é mês-versário de quem? Do Vapaz E você tá preparando o que? Bolo O bolo do mês-versário? Então mexe essa massa aí Pra ele ficar bem fofinho Vai ficar gostoso? Olha pra mim Tá gostoso? Sim Muito? Oi João Hoje é o seu primeiro mês-versário Você tá feliz, meu amor? E? Sim mamãe, tô muito feliz Sobre gato Sabe o que seu papai tá fazendo? E seu irmão? Antônio Me conta O que que você e o papai estão preparando? Conta pra mamãe lá Antônio É de gazelle Hum, brigadeiros, delícia Que delícia Olha só a família Que brigadeirões grandes Muito lindos Hoje é o que Antônio? É o mês-versário do? Só faz seu João Afonso Quer fazer uma bolinha? Quer fazer uma bolinha? O papai vai te dar então pra você fazer Aqui ó Toma Pode fazer uma bolinha Enrola aí na mão Assim ó Faz a bolinha Bonitinha Igual o papai ensinou Consegue? Vai enrolando aí Até virar bolinha Aí tá quase Faz assim ó Aí ó Fazendo assim ó Voltinha Aí ó Aqui ó Fazendo voltinha assim Isso meu amor Muito bem Olha tá ficando lindo gente A bolinha do Antônio Aê Viva Nossa Antônio Que tanto de brigadeiro lindo Ai família Eu quero brigadeirão Vocês arrasaram no brigadeiro hein Que lindo Antônio Quem chegou pra te ajudar a arrumar a festa? Não consegue falar não né? Essa boca cheia de bola colorida Moda pra mamãe Quem chegou Capitão América O Homem-Aranha E o Homem de Ferro E o papai Ajuda aí papai Coloca o confeito no bolo É pra colocar confeito não É pra colocar confeito no bolo Eu esqueci Eu achei que era pra comer Não Não era pra comer não rapaz É pra colocar no bolo Pra ficar bem lindo Eu tô achando que o Homem-Aranha quer um Eu acho que foi o papai que comeu Capitão América também comeu um Esse super herói tá muito guloso viu Meu Deus do céu Tcharam Mesa pronta e arrumada Viva 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 O Joãozinho está de Batman E o Antônio está de Capitão América Capitão América Viva Viva Vamos cantar o parabéns então pro João Afonso Do primeiro Reversário dele Primeiro mesinho dele de vida Vamos Então vamos Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Viva Quem quer brigadeiro Galerinha Agora chegou a hora de cortar o pedaço do bolo Você vai me ajudar Antônio? Meu brigadeiro Meu brigadeiro Tá bom Delícia esse brigadeiro do papai Wagner Que bom Delicioso Nem me esperaram O primeiro pedaço vai para vocês galerinha do nosso canal É isso aí galerinha Um beijo no coração de todos vocês E até os próximos vídeos Até os próximos vídeos Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON